que Deus te abençoe poderosamente chegamos na oração para dormir debaixo da unção, estamos aqui vivendo a unção de Jeová, Shalom o Senhor é a sua paz e você vai ter paz para dormir, você vai acordar bem, vai ter uma noite tranquila e reparadora em o nome de Jesus Cristo, olha só, eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Juízes, é muito forte isso aqui Juízes capítulo 6, o versículo 23 amém, eu vou ler com você o versículo 23 e 24, olha só, Jeová Shalom, o Senhor é a paz, diz aqui o texto sagrado, porém o Senhor lhe disse, Deus está falando com você nessa hora, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, paz seja contigo, ele está te dando paz nessa hora, você que teve uma discussão, a pressão subiu, o coração acelerou, você que achou que ia infartar por causa dessa discussão, Deus está falando com você agora, paz seja contigo, paz seja contigo, e ele diz mais, não temas, não morrerás, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, e lhe chamou, Senhor é a paz, aleluia, que você possa crer nessa palavra, que você possa edificar um altar ao Senhor aí na sua casa, o seu quarto, nesse ambiente, que você para tudo para assistir essa oração, que seja um ambiente consagrado, que seja um ambiente de paz e de tranquilidade em o nome de Jesus Cristo, amém? Escreve aqui embaixo nos comentários, Jeová Shalom, o Senhor é paz, pode escrever isso agora, isso, e essa palavra ela se cumpre na sua vida, em o nome de Jesus, amém? Eu vou fazer já a oração com você, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe muito, seja bem vindo, bem vinda, esse aqui é um canal de oração, é um canal de pregação do evangelho, e você não entrou aqui por acaso, quem trouxe você aqui foi Deus, não é coincidência, é jesuicidência, amém? E quando acabar essa oração, já vai acabar e curtinha, tá? Você vai descansar em paz, você vai ter paz na sua vida, para a glória de Deus, já se inscreve aqui, é de graça, é só você clicar nesse botão inscrever-se, aí depois você clica no sino que aparece aí para você, depois que você clica no sino, abre uma caixinha de notificação, você marca todas, pronto, você já está inscrito aqui no meu canal, amém? Você já está debaixo das minhas orações, deixa eu falar aqui do propósito, provérbios capítulo 18, versículo 16, o presente, olha o que diz aqui o texto, abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz a presença dos grandes, isso aqui é bíblico, isso aqui é bíblia, o presente abre o caminho para aquele que entrega e o conduz a presença dos grandes, você vai fazer uma oferta agora, agora ou depois quando você sentir, uma oferta de 23 reais, é um valor pequeno, mas é como um presente que você faz, amém? É bom receber presente que você receba muitos, mas o caminho se abre para quem entrega, o presente é uma chave que abre portas, que abre caminhos, amém? E como que você participa? Aqui tem as contas na descrição do vídeo, tem o Pix, é o e-mail da igreja, as informações bancárias, faz a transferência, o comprovante da sua oferta, manda para o nosso WhatsApp, que é o prefixo é o oitenta e quatro e o WhatsApp é o três dois zero um dezoito trinta e sete, quando você mandar o seu comprovante, você escreve lá no WhatsApp, o senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deus te abençoe ainda mais, você que tem prosperado, você que tem vivido a prosperidade, as bênçãos de Deus, caminhos estão se abrindo, portas estão se abrindo e Deus já falou o seu coração para você enviar o dízimo, para nos ajudar na obra de Deus que fazemos, então você pode, como que você faz para enviar o seu dízimo? São as mesmas contas, as informações bancárias que estão aí na descrição, nos comentários, tem o Pix e o e-mail da igreja, feita a transferência, manda um comprovante para o WhatsApp o treinta e quatro, prefixo três dois zero um dezoito trinta e sete e escreve lá no WhatsApp, caminhos abertos, dízimo, que Deus te abençoe cada vez mais, amém? Agora o seu pastor aqui vai orar com você e você vai dormir em paz, você vai acordar bem, amanhã sete da manhã eu já volto aqui com a bênção de Jeová giré, amém meus amados? Deixa o seu pastor aqui orar com você agora, vamos falar com o pai, vamos buscar a presença dele, vai escrevendo aqui embaixo seu pedido, isso vai escrevendo aí, curte todo mundo curtindo e quando acabar você manda essa oração para sete pessoas, querido Deus e amado pai, Jeová xalom, o Senhor é paz, meu Deus que essa palavra venha se cumprir, trazendo paz, trazendo liberdade, livramento ao teu povo e às tuas ovelhas meu pai, porque o Senhor é a paz, o Senhor é o príncipe da paz, Jeová xalom, assim meu Deus eu oro e eu declaro a bênção na vida de cada um que nos acompanha agora, que nos assiste, que recebe meu Senhor esta oração, é o que eu lhe peço meu pai, em o nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém e graças a Deus, beba da água se você tem, em nome de Jesus, deixa eu apresentar os elementos, você tem a fronha, peça de roupa, o jogo de cama, peça de roupa de cama, pai em nome de Jesus eu apresento meu pai, eu apresento esses elementos que representam o sono dessa pessoa e eu declaro meu Deus, que haja paz, que haja tranquilidade em o nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém e graças a Deus, amém meus amados, olha que Deus os abençoe poderosamente, que ele multiplique as bênçãos na sua vida, tá? Seu pastor vai ficando por aqui, um beijo enorme no seu coração e amanhã às sete da manhã eu estou de volta, boa noite.